A cada dia que se passe eu agradeço a Deus Pelo meu respirar e pelos mano Tenho certeza que o futuro só o meu Deus sabe Hoje vivemos a vida mas podemos ser saudade Usando tática de guerra vou me esquivar E da mão do inimigo eu vou me desviando Sempre de olhos abertos com quem diz ser bonzão Porque as vezes o inimigo aperta sua mão Muitos dizem que é seu amigo e que do lado está Mas quando tu vira descosta quer te derrubar Mas quem é quem já peguei a visão eu tô ligado Sempre atento com quem diz ser o meu aliado Vou dar um pinote mais tarde vou acender um balão Vou tirar onda de bacana ouvindo um batidão Chupa aqui no alto falante pra reflexão Depois vem uma putaria só pra curtição Invejoso fica puto quando vê nós passando Chama até de FDP quando eu tô marolando Mas o meu tempo aqui na terra talvez seja pouco Pra ficar dando ouvido pra porra de invejoso Ó meu Jesus guarde os meus aliados Esteja com os amigos nos guarde desses mandados Porque quando eu caio o Senhor me levanta Por isso eu tenho fé em Deus e sempre nas crianças Ó meu Jesus guarde os meus aliados Esteja com os amigos nos guarde desses mandados Porque quando eu caio o Senhor me levanta Por isso eu tenho fé em Deus e sempre nas crianças A cada dia que se passa eu agradeço a Deus Pelo meu respirar e pelos manos Tenho certeza que o futuro só o meu Deus sabe Hoje vivemos a vida mas podemos ser saudade Usando tática de guerra vou me esquivando E da mão do inimigo eu vou me desviando Sempre de olhos abertos com quem de ser bonzão Porque as vezes o inimigo aperta sua mão Muitos dizem que é seu amigo e que do lado está Mas quando tu vira descosta quer te derrubar Mas quem é quem já peguei a visão eu tô ligado Sempre atento com quem de ser o meu aliado Vou dar um pinote mais tarde vou acender um balão Vou tirar onda de bacana ouvindo um batidão Tchupa aqui no alto falante pra reflexão Depois vem uma putaria só pra curtição Invejoso fica puto quando vê nós passando Chama até de FDP quando eu tô marolando Mas o meu tempo aqui na terra talvez seja pouco Pra ficar dando ouvido pra porra de invejoso Ó meu Jesus guarde os meus aliados Esteja com os amigos nos guarde desses mandados Porque quando eu caio o Senhor me levanta Por isso eu tenho fé em Deus e sempre nas crianças Ó meu Jesus guarde os meus aliados Esteja com os amigos nos guarde desses mandados Porque quando eu caio o Senhor me levanta Por isso eu tenho fé em Deus e sempre nas crianças